A vida nos dá só uma chance de viver E escolher entre o bem e o mal, qual vou optar Às vezes penso que Deus não olha pra mim, mas Ele está a me esperar Com misericórdia e amor, estende Tuas mãos pra que eu possa me agarrar Só Ele pode mudar minha história, só com Jesus posso alcançar o céu Mesmo nas minhas misérias, Seu amor permanece fiel Só Ele pode mudar minha história, só com Jesus posso alcançar o céu Mesmo nas minhas misérias, Seu amor permanece fiel As vezes penso que Deus não olha pra mim, mas Ele está a me esperar Com misericórdia e amor, estende Tuas mãos pra que eu possa me agarrar Só Ele pode mudar minha história, só com Jesus posso alcançar o céu Mesmo nas minhas misérias, Seu amor permanece fiel Só Ele pode mudar minha história, só com Jesus posso alcançar o céu Mesmo nas minhas misérias, Seu amor permanece fiel Subtitulado por Jn 3 Ola ál became mar Sch socially Ola ál объясnió Legenda por Sônia Ruberti